São de número 3, matéria de teontologia, ou de teologia, doutrina de Deus A página é 51, vamos falar um pouco acerca dos atributos de Deus, olha só Atributos de Deus, o vocábulo atributo vem do latim ad, que é para, e tribuere, tá certo? Atribuir, trata-se das qualidades que são atribuídas a algo ou alguém, ok? Então, qualidades atribuídas, né? O uso desse vocábulo, tanto na filosofia metafísica como na teologia, visa designar a qualidade de uma determinada entidade que revela a sua natureza intrinsecamente essencial Então, os atributos é o que revelam a manifestação desse ser espiritual, como ele coloca aqui, uma entidade, tá certo? Então, algo da essência dela pode ser visto, capturado, percebido por meio de seus atributos E aí, vamos colocar uma aqui, vai, é um exemplo, não é um exemplo perfeito, mas pelo menos é um exemplo Você não vê o vento, não consegue observar, olha, aquele vento passando ali Você vê os atributos, então você vê o deslocamento da massa O que ela faz? Ela mexe a copa das árvores, ela mexe as folhas, você sente a brisa batendo contra o seu corpo Então, você sente o deslocamento da massa, como que um atributo desta matéria é invisível, tá certo? Você não consegue vê-la, mas você consegue senti-la Então, você tem aí a questão do atributo, né, que manifesta, sendo que estamos falando de algo material, tá certo? O vento, né, algo espiritual, algo material, somente para exemplificar, tá ok? Os atributos de uma criatura lhes são tão essenciais que sem eles, ela não poderia ser o que é Se tirássemos apenas os atributos morais e racionais de um ser humano Ele poderia ser qualquer outra coisa menos humano Um homem que não tivesse inteligência, não tivesse senso de moralidade, o que ele seria, né? Ele seria apenas um... ele estaria em estado vegetativo, por exemplo Onde ele se alimentaria, né, e algum dia ele iria morrer Mas sem surtir qualquer efeito sobre a vida das pessoas, sem produzir nada, sem sentir nada Sem ter nenhuma percepção daquilo que está à sua volta Então, se lhe tirássemos os atributos Praticamente você está tirando qualquer razão para a vida dele Ele pede a razão de ser Mesmo que ele ali esteja, né? Então você olha, você vê aquele corpo Está ali um corpo que respira, que come, que bebe, tá certo? Que cresce, que vai morrer Mas ele não interage com ninguém Ele não tem autoconsciência, não tem consciência de que está ali Ele não tem consciência dos demais que estão à volta dele Ele não tem qualquer tipo de raciocínio Não interage com ninguém Então você tem ali apenas uma massa viva Mas não um ser humano E aí é interessante você ter esses exemplos Para você ver o quanto o atributo é importante em relação ao ser Então o ser, ele se manifesta, ele interage, tá certo? Ele se comunica por meio de seus atributos Então seus atributos conferem a ele todo esse poder de interação Então dá sentido à sua existência O ser humano só é humano por causa de seus atributos Então os atributos que ele confere à humanidade Ele não é uma besta, ele não é um animal irracional Porque ele tem inteligência Ele tem um código moral Até uma lei moral não escrita Que está no coração dele, a lei da consciência Que o faz discernir que o certo e o errado Então mesmo que ele não tenha níveis acadêmicos Qualquer conhecimento complexo Ele tem um mínimo aí de senso de moralidade Senso de responsabilidade, de limites Batiou, tudo bem? O que o torna um ser diferente Pode, isso, pode Pô, aqui esse negócio O que o torna um ser diferente De outros seres com os quais ele interage Por exemplo, seres irracionais Que não tem autoconsciência, tá certo? Que não tem consciência dos demais Que agem apenas por extinto Então extinto de sobrevivência Extinto de reprodução Então eles são impulsionados Os animais irracionais São impulsionados aí Nos seus diferentes graus de complexidade Desde os vermes Que apenas ali se mexem E tentam se alimentar E tentam se reproduzir Até os seres dotados de maior capacidade O leão, o leopardo, a águia Que tem um poder de visão maior até do que o ser humano Então seres que tem maior complexidade biológica Mais aptidões Mas mesmo assim seres irracionais Você nunca viu uma águia abrindo uma conta num banco Nem registrando o filho no cartório Então todas essas questões aí Que envolvem complexidade Envolvem autoconsciência Consciência de si mesmo Da sua pessoa De seus direitos Que faz eles se reunirem numa coletividade E se autolimitarem Para poder respeitar o espaço Dos demais E ter esse espaço respeitado Tudo isso está dentro de um nível De autoconsciência humana De racionalidade De inteligência Então temos aí um atributo Que sem ele Nós deixaríamos de ser o que somos Seremos então animais Tá ok? Atributos Os atributos de Deus São todas as características necessárias E essenciais Com as quais ele se revela Nas escrituras É por meio deles Que Deus se distingue De todos os seres existentes No céu e na terra Advertimos aqui Que tudo quando for dito Sobre os atributos de Deus Será sempre em parte E nunca em totalidade Pois a plenitude de Deus Está para além da compreensão humana O homem Por mais perfeito que seja Nunca poderá abarcar A perfeição divina Se por um lado Deus é inteligível Por outro Ele transcende A todos os limites Da compreensão humana Daí a razão De muitas vezes Ele se revelar Usando a linguagem figurada Afim de que o homem Possa ter noção De sua suprema Pessoalidade Ou seja Da pessoa de Deus É um Deus pessoal É um Deus que interage Conosco Tá ok? E é um Deus que está imanente Está permeando Tá certo? Toda a criação Mas ele também É transcendente Esse trans Tá certo? Ele transita Ele está para além Ele está para acima Ele está Superior A toda a sua criação Ele não está misturado com ela Ele está nela Mas ele está acima dela também Ok? Então temos aí a situação Na qual Deus Ele se manifesta Então por meio De seus atributos Ele é percebido Por meio De seus atributos Deus embora Ser um ser infinito Independente E necessário Não quis monopolizar Seus atributos Pois tanto Seres espirituais Quanto aos humanos Ele compartilhou Seus atributos De acordo com o grau De perfeição De cada um Para ser compreendido Pelos humanos Deus se utiliza Dos nossos padrões De comunicação Ele usa Nossos padrões De linguagem Falando em termos Antropomórficos Antropopáticas Que a gente vai ver melhor Ok? Se assim não fosse Não haveria meios Para ele se comunicar Com os humanos De maneira que pudesse Ser compreendido Mas isso não significa Que o seu ser Esteja circunscrito A esse modo De comunicação Então temos aí Algumas coisas Que já foram ditas Aqui com relação A atributos Primeiramente em relação Ao ser humano Para que a gente possa Compreender Qual a importância De um atributo Tá certo? A inteligência A racionalidade A moralidade O amor Tá certo? Algumas coisas Que estão ligadas A nós E que nos possibilitam Diversos meios De interação De expressão Que nós possamos Nos comunicar Que nós possamos Interagir E fazer Estabelecer relações Tá ok? Então os atributos Nos dão essa capacidade Nos dão esse poder E aí olhando Para o ser humano Fazendo um paralelo Para Deus A gente também percebe Que a gente se comunica Com Deus E tem acesso a ele E é atingido Por ele Pelo conhecimento Acerca dele Pelos seus atributos Os atributos Que estão manifestos Na Sagrada Escritura Os atributos Que estão manifestos Por meio da natureza Que estão manifestos Por meio da nossa Convivência Dentro do Evangelho Nossa relação Com o Espírito Santo de Deus Então ninguém Não tem uma pessoa Que possa abrir a sua boca E falar algo Se assim disser Estará mentindo Não há ninguém Que possa dizer Eu vi Deus Da maneira como ele é Na sua totalidade Na sua interesse Na sua perfeição Ninguém Nenhum ser humano Somente o filho do homem Que veio do pai Então ele veio do pai Ele se encarnou E esteve entre nós Depois foi para o pai Novamente E está a destra de Deus Como ele mesmo disse Ele viu Deus Está certo? Somente ele pode Afirmar isso Com todas as letras O Espírito Santo de Deus Que sonda até as profundezas De Deus Então você tem aí Estes seres Que na qualidade De Deus Está certo? Eles podem fazer declaração Mas nós não Nós não podemos dizer Que vimos a Deus Que contemplamos a Deus Na sua majestade Então o que muitos personagens Do antigo e do novo testamento Viram foi uma teofania Que é uma manifestação de Deus Eu vou colocar aqui Um exemplo que é fraco Mas é o exemplo que a gente Pode dar Para poder ilustrar Ok? Mas é um exemplo Muito abaixo da realidade Quem já viu um holograma? Outro dia eu vi um Achei a coisa mais esquisita do mundo Eu vi ali na rua Vergueiro É uma época de campanha política E o cara me teve a coragem De colocar um holograma No meio da rua lá Tinha a maquininha Aí ela lançava uma luz Que nem isso aqui Que nem o Datashow Só que aqui você tem uma parede Contra a qual ele lança A imagem reproduz na parede O holograma reproduz lá Aqui ó Na rua No ar No éter Como os antigos diziam Aí você olha Está aquela imagem Reproduzindo para você Como se a pessoa estivesse ali Ali é um holograma dela Tem aqui um maquinário Que emite aquela luz E faz com que você visualize Aquilo ali Mas a pessoa não está ali Mesmo se ela estiver falando com você Em tempo real Ela está dizendo aquelas palavras Ela está fazendo aqueles gestos Mas ali não é ela Ali é uma representação Visual Dela Ok? Então aqui é um holograma Pronto Você Vou aproveitar isso Para falar de teofania Vou dizer É uma teofania É uma manifestação de Deus Mas não é Deus em si Ok? Deus em si Ninguém pode ter acesso Por quê? Por causa da nossa condição De pecadores Então nós Não podemos ver a Deus Na sua glória Como o Tiago fala Na luz inacessível Na qual ele habita Mas nós vemos Manifestações de Deus Tanto na questão De teofanias Da cristofania Que é a manifestação De Cristo Para encarnado Aí você tem a figura Do anjo do Senhor Que não é o próprio Cristo Mas é uma teofania Ou melhor Uma cristofania Uma manifestação de Cristo E você tem os atributos Aí os atributos sim É com os atributos Que a gente se comunica Aí você tem os atributos Comunicáveis E incomunicáveis Os atributos comunicáveis Eles são Todas aquelas qualidades Que em Deus São absolutas Deus é amor A Bíblia diz Deus é amor absoluto Deus é amor Totalmente perfeito Deus é um amor Totalmente pleno E acabado Nós somos também Seres que amam Como Cristo mesmo disse Mesmo você Sendo mal Saber da boas dádivas A vossos filhos Porque você tem algum amor Para com ele Só que por outro lado Cristo disse Se você amar Somente quem te ama Nada Fizesse O que que isso significa Significa que você Não saiu Da esfera Da reciprocidade A reciprocidade humana Qualquer pecador Sarnento Cheio de pulgas Manifesta A reciprocidade Eu amo quem me ama Eu gosto de quem gosta de mim Eu beneficio quem me beneficia De alguma maneira É a via de mão dupla A reciprocidade Qualquer pecador faz isso Qualquer pessoa Que está caminhando Para o inferno Ama quem o ama Ou as vezes É amado Mas não corresponde ao amor Corresponde com ingratidão Mas Isso é uma coisa comum Então Quando Cristo diz Nada fizesse Ele diz Você não entrou No âmbito espiritual Isso não é Uma manifestação espiritual Isso é uma manifestação natural Diálogo que foi dado Por Deus A toda a humanidade Que é Atributos comunicáveis Nos quais Esta qualidade Em Deus É perfeita Absoluta E no homem É relativa Então o amor humano É relativo O homem ama em termos O homem ama De forma Imperfeita O homem e a mulher Amam de forma Recíproca apenas Se for amado Amam também Agora Quando você Começa a manifestar Um amor Que é Motivado Pela presença Do Espírito Santo De Deus Pela presença De Cristo Em você Este amor Tem como fonte Tem como base O amor de Cristo Por você Aí Como Cristo Me amou primeiro E entregou Sua vida No Calvário Por mim Eu agora Em retribuição Ao amor de Cristo Por mim Eu amo os demais Aí eu amo As pessoas Em Cristo Jesus Pronto Aí você está vivendo Está vivenciando Um amor Que está para além Da esfera Do amor Puramente humano Está sendo um amor Agora No âmbito espiritual Aí você pode Falar até De um dom Do Espírito Santo O Espírito Santo Te deu um dom Te premiou Com essa capacidade Para você amar Amar Por exemplo Quem? Amar quem vuz Odeia Amar quem vuz Percebe Se você tentar amar Uma pessoa que te persegue Uma pessoa que te odeia Sem ser por meio Do Espírito de Deus Você é um impócrita Porque você não ama Você naturalmente Não ama quem te odeia Você odeia quem te odeia Você persegue Quem te persegue Você mata Quem te ameaça Então isso é humano Isso é normal Quando você Ama quem te persegue Isso não é seu Isso é de Cristo Isso é a natureza De Deus em você Aí você manifesta Aquilo que Paulo diz Não vivo mais eu Cristo vive em mim Ou seja Porque Cristo está em mim Ele habita em mim Ele age por meio de mim Meus membros São veículos Da ação de Cristo O amor de Cristo Se manifesta em mim Então eu amo Até aquele que me persegue Então eu estou falando só Da questão do amor aqui Para mostrar que existe o amor O atributo do amor Pleno em Deus O parcial no homem E existem os atributos Incomunicáveis Que são características Peculiares de Deus Por exemplo Nenhum de nós somos eternos Todos nós tivemos o começo Só Deus é eterno Pronto O atributo de Deus A eternidade É um atributo incomunicável A auto existência Ou seja Deus não precisou De ninguém Que o criasse Porque Deus nunca foi criado Deus é auto existente Deus é o ser primordial Que dá existência A todas as coisas É o ato puro Sem potencialidade E nós somos seres criados Então só Deus Tem o atributo da eternidade Só Deus tem o atributo Da onipresença Nós estamos em um lugar Ocupando um espaço Deus está em todos os lugares Mas Ele é uma pessoa Ele não é impessoal Ele é pessoal Mas Ele pode ser percebido Em todos os lugares A sua presença Pode estar Em todos os lugares Pode falar Isso Sabe quem está falando aí? Isso aí é um provérbio Metafórico E ele Eu esqueci O recurso de linguagem Exato Mas ele dá voz Ele dá voz A um objeto A um sentimento Por isso que ele é metafórico Quem está falando aí É a sabedoria E a sabedoria É um ser Vamos dizer assim O que é a sabedoria? Sabedoria não é Uma pessoa Nenhuma coisa Sabedoria é uma consequência Uma vez que você Pode ser ou tudo bem? Você adquire conhecimento Você torna-se sábio Então a sabedoria É uma consequência E o que o provérbio fez? Deu características Pessoais A sabedoria E como se a sabedoria falasse Eu amo quem me ama E quem me busca de madrugada Me achará Que isso foi usado Muitas das vezes Para Deus Em relação às pessoas Orarem de madrugada Eu não digo que Orar de madrugada Não seja uma coisa Importante e boa Mas a palavra Está falando da sabedoria E não de Deus Então a sabedoria Ela está disponível É isso que está dizendo Não está errado Não está errado Não está errado Por quê? Porque é bom É bom buscar a Deus Também pelas madrugadas Então é útil Mas o texto Sendo fiel ao texto É a sabedoria Sabedoria que está falando aí Classificação dos atributos De Deus Aí você tem A classificação Conforme vai ser passada aqui Eu trouxe aqui Algumas coisas Vamos ver se a gente consegue Ver ali Dá para ver Já está escurecendo Já está escurecendo Dá para ver Vejam Alguns dos atributos Colocados ali Comunicáveis e incomunicáveis A gente vai falando deles Mais tranquilamente Mas Eu já falei Amor Por exemplo Atributos comunicáveis Deus é pleno amor Deus é perfeito amor Nós somos Amor Nós também temos amor Mas nosso amor É parcial Nosso amor É relativo Ele não é perfeito Como o amor de Deus Agora é claro Ele pode sair de uma esfera Apenas humana E manifestar também Um amor divino Quando nós Permitimos que Cristo Se manifeste através de nós Como Paulo disse Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Aí onde você consegue É o mal que te persegue Consegue amar Se você tentar amar Por você mesmo Você não consegue Não é uma característica nossa Tá ok Conhecimento Deus também Comunica a nós Esse atributo Uma vez que nós somos Imagens semelhantes de Deus Nós temos o atributo Da inteligência Da racionalidade Os animais Têm muitas das vezes Uma inteligência Bastante elevada Às vezes bastante acurada Você tem Diversas pesquisas Que fazem com chimpanzés Que conseguem Adquirir certas linguagens Se comunicar De certa forma Você tem alguns animais Que imitam Sons da voz humana Você tem um papagaio Que consegue imitar Várias palavras Decorar E falar Então você tem Diversos tipos de treinamentos Que podem dar Certas aptidões Mas mesmo Com toda essa capacidade Eles não têm Autoconsciência O sentido agora De tomar decisões livres Fora da sua Da esfera do instinto Então mesmo que eles Adquirem muitas habilidades Eles estão sempre presos A essa questão do instinto Eles agem sempre por instinto E o ser humano Ele está para além Da questão do instinto apenas O ser humano Juntamente com os animais Ele também é uma alma Então eles têm Compartilha com os animais Essa questão de ser uma alma Tanto que o ser humano Pode manifestar Alguns sentimentos Bem permitidos Algumas coisas Assim bem Básicas Que podem ser comparáveis A manifestação dos animais Porque são almas viventes Então você tem A questão do medo Você tem a questão Da libido Você tem A questão por exemplo Do instinto Do instinto de propriação O instinto de reprodução O instinto de defesa Que são coisas básicas Então o ser humano Junto com os animais Tem as características Mas o ser humano Tem um desdobramento O ser humano Tem características peculiares Aí é onde entra A imagem e semelhança De Deus no homem O Senhor fez o homem Conforme a sua imagem E a sua semelhança Onde está a imagem e semelhança Na cor Na raça Na altura No peso Não Nada disso Deus é espírito Se Deus é espírito Qual é a cor de Deus Se Deus é espírito Qual é o tamanho físico Qual é o peso É espírito Assim A imagem e semelhança É inteligência A imagem e semelhança É a razão E a razão É o diferencial A razão Torna este ser singular Este ser é único No universo Porque ele é racional Ele tem autoconsciência Ele tem um pensamento complexo Ele tem uma lei moral Não escrita Tá certo Tem características Que vem da parte de Deus Para ele Atributo comunicável Conhecimento Misericórdia Deus é misericordioso E nós também somos capazes De demonstrar misericórdia Então outro atributo A misericórdia de Deus Que é uma misericórdia perfeita E ele vai colocar logo em seguida A justiça Deus é justo E nós também podemos ser justos Esses dois são bem interessantes Por quê? Porque a interação de misericórdia e justiça Para nós É limitada É parcial É relativa É limitada Então você vai decidir Se você vai ser misericordioso ou justo Se você for justo Você está como que Guardando a misericórdia No bolso E está aplicando justiça Falando Não Isso aqui Você foi injusto Eu vou lhe punir Aí você vai punir De acordo com o tamanho da ofensa Se você é um patrão A pessoa cometer um delito Vai ser demitido por justa causa Por quê? Porque é algo que eu falia com todos eles Então eu tenho que ser justo Se eu demitir Se eu iria demitir aquele Por que eu não vou demitir você? Aí você vai aplicar a sua justiça Aí você vai dizer Não Eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou ser misericordioso Então em vez de eu te demitir O que seria justo O que você merece Eu vou aplicar uma punição Você vai passar tanto tempo Vai perder as férias Perder tal Mas você pode continuar trabalhando aqui Aí você fala Olha Eu guardei a justiça E estou aplicando a misericórdia E aí o que acontece Essa misericórdia Muitas vezes Será vista pelos outros Como injustiça Porque ele fala Foi misericordioso com ele Mas como é que ele vai ser comigo? E aí fica essa Esse contrapeso Nunca está em harmonia Nunca está De uma situação plena É sempre parcial Está sendo justo Está sendo misericordioso Muito misericordioso Pouco Muito justo Justo demais Está cobrando algo Que ele mesmo não faria Aí onde entra? É justo para os outros Mas para ele É misericórdia Ele é complacente Consigo mesmo Ele Não Eu não chego na hora Mas eu puno gravemente Quem não chegar Por quê? Porque ele não aplica A mesma medida para ele Essa é a justiça dele A justiça é meio Mas vamos lá E Deus Aí onde entra Uma grande Grande Incompreensão Em relação a Deus Deus é pleno Em todos os seus atributos Deus é pleno E é único Está certo? Ele não tem Uma transição Uma mudança Uma variação Por quê? Porque tudo que acontece Nunca surpreende Deus Deus já conhece Todas as coisas Ele é uniciente E ele é presciente Assim O maior escândalo Que aconteça Sobre a face da terra Não escandalizou Deus Não surpreendeu Deus No sentido dele Não ter uma resposta Para aquilo No sentido dele Ser pego de surpresa O que acontece É o seguinte Deus Ele Ele retribui Na medida Justa Ele retribui Naquilo que é devido Então Muitas das vezes O que nós Vemos É Poxa Deus Ele manifesta Ira Daqui a pouco Deus manifesta Misericórdia Então Deus aqui Estava pensando Uma coisa Mas Deus mudou De ideia E fez outra coisa Agora E aí onde Entra O equívoco É onde entra O erro A gente olha Para Deus E tenta Encontrar nele Uma mudança Uma variação Por que Que ele foi Misericordioso Mas esse aqui Tomou essa atitude E agora está sendo justo Daqui para cá Ele mudou Eu digo para você Não A mudança Não está do lado De Deus A mudança Está do outro lado Da mesa Do outro lado Da mesa Você tem um ser humano Instável Do outro lado Da mesa Você tem um ser humano Falho Você tem um ser humano Errático Que começa Às vezes Bem e termina mal Que toma decisões erradas Tem que voltar atrás E pedir desculpa Porque ele não é Onisciente Ele não sabe Todas as coisas Então ele toma Uma decisão Às vezes Baseada na injustiça Mesmo Ele quer se auto-beneficiar E prejudicar os demais Ou às vezes Ele foi mal informado E aí ele toma Essa decisão Baseada em informações Equivocadas Ele fica sabendo Da verdade E agora ele tem que consertar Os erros E aí ele tem que virá E aí ele tem que virá